O sentimento é de que eu recebo novamente, sobre os meus ombros, a responsabilidade que a população fluminense depositou, acreditando num trabalho que deu resultado nesse primeiro mandato e eu espero poder corresponder a essa expectativa da confiança que me foi entregue por todo cidadão fluminense. Eu agradeço, sou muito grata por mais essa vitória.